Alô! É o seguinte, eu presto a água dos 20, eu estou aqui com o Gat, olha só, mas calma! Onde você fechar esse vídeo aqui, dá uma olhada, porque eu garanto pra você que você vai rir. Se você não rir, eu vou te dar uma coxinha, não é mesmo? Mas, então eu não vou rir. Por quê? Porque eu quero uma coxinha. Mas deve ter que se... Não interessa, na verdade, a pessoa não like o seguinte, entendeu? Olha só, tem um conto muito engraçado aqui, uma piada, porque agora está começando o melhor momento do vídeo, que é o incrível show de piadas e humor muito engraçado. Ou quase, nos casinhos e empresas em breve na cidade de vocês, entendeu? É o seguinte, o filho perguntou assim pro pai, né? Ô pai, por que você não vai lá naquela vidente? Aí o pai respondeu assim, eu não, eu não vou lá. Aí o filho perguntou, por que você não vai lá? Aí ele responde, ué, eu fui lá, bati na porta e ela perguntou quem é. Entendeu? Que vidente é essa? Entendi. Entendeu? Ela é evidente e não sabe quem que bateu na porta. É? Caraca. É evidente, mas frágil do que eu vi. Que ruim. Até eu vou ser evidente desse jeito, assim. Nunca vi uma coisa desse, meu Deus do céu. Mas, ah, agora esse vídeo aqui é especial pra pessoas estressadas, entendeu? Pessoas se estressam demais. Sabe aquelas pessoas muito estressadas? Então se você quer ser uma pessoa muito estressada... E ela não me estresse. Você chama ela pra assistir junto com você. Eu estou no México, agora. É RBD? Não. Rebelde. Porque agora em vez de eu tirar a férias de mês, no final do ano, eu tô tirando de pouquinho em pouquinho. Pra dar uma aliviada no estresse, né? Porque tava demais. E eu me estresse muito fácil, cara. Qualquer besteira eu fico estressado. Até aqui eu consegui me estressar. Por exemplo, a gente tava aqui e a gente tomava banho e queria se enxugar e não tinha toalha. E a Luiz, amor, cadê a toalha? Eu falo, amor, aqui é natural, amor. Tu não tá vendo as corras, a casa do Tazã? Pra quê? Como é que as pessoas das casas das rocas usavam a toalha, por acaso? É natural, rapaz. Tem que andar por aqui. Mas, amor, isso não tá certo. Que hotel que não tem toalha. Eu amo, pelo amor de Deus. Tu não entendeu que isso aqui é natural. A tranca da porta é um peixe. A gente tem que tomar banho e ficar nuzes. As pessoas passando nuzes, nós... Oi, nuzes. Vocês estão nuzes? Nós estamos nuzes. É natural, amor. Isso aqui é nat... Hoje, no último dia, quando eu fui fazer a dancinha... Veja bem que a toalha... Estão aqui atrás. A toalha escondida da gente. Já aqui, ó. E eu não sabia. A outra vez, só por causa disso, eu vou tomar 15 banhos e vou enxugar com essas toalhas. Eu me estresse, não faço. Eu me estresse, sabe com quê? Com data de validade de alimento. Por exemplo, tu vai comer o iogurte, né? Aí tu olha a data de validade. Dia 13 de outubro. Aí hoje é dia 15 de outubro. Aí tu fica, caralho, passou dois dias. Será, mano? Que eu como... Aí cheira... Não, não, tá... Mas não tá cheiro de azeio, de azeio. Aí tu... Aí não, mano, tá bom. Aí sempre tem uma pessoa do lado pra tu perguntar, né? Fala, rapaz, aqui já tá dia 13, mas hoje é dia 15. Será que dá alguma coisa? Aí a pessoa diz assim... Mas sei, eles dão uma margem de segurança, mano. O cara bota assim dia 13, mas não é dia 13. Aí bem cê, não. Pode ser dia 18, dia 20. Entendeu? Aí tu dá a primeira colherada, quando tu bota na boca... Betário, Betário, Betário. Meu Deus, será que eu vou me cagar todinho? No primeiro peito que tu dá, tu faz... Tu pensa, caralho, eu vou morrer. Certeza, eu vou morrer certeza hoje. É por causa do iogurte, cara. Outra coisa que eu odeio e me estresse muito é ficar sem internet. Eu vim pra cá aqui e não pego internet em vários lugares. Mas eu preciso de internet, porque eu sou uma pessoa ligada. Eu sou um. Eu tenho um no nome já. O Whindersom. Quando eu não tenho internet, eu sou o Whindersom. Quando eu fico sem internet, parece que eu volto pros anos 80. E eu nem tava lá. Só pra começo de conversa. Oi, eu sou o Whindersom. Mas é muito ruim, cara. Eu já dormi na casa de amigo meu, que o pai de noite desligava o Wi-Fi, cara. De noite, das meia-noite, eu desligava aqui. E desligava, e pra quê? O Wi-Fi é que nem geladeira, mas a gente não desliga. Alguém desliga a geladeira de noite. Não desligava a geladeira de noite, não gosta nem geladeira. Eu não tenho que ficar truando. E quando a gente não tem 3G, não tem 4G, banda larga, né? Que fala. É quando a gente mais precisa ter GPS. Toda hora eu preciso, porque o taxista... Eu não confio em taxista que não usa GPS. Porque ele sabe as ruas, mas ele pensa que a cidade que ele dirigiu em 1980 é a mesma de hoje. O Wi-Fi é, é, é. Eu vou pegar a bola aqui, vou pegar a esquerda, pegou ali na rua do Ruxinol, chegou, tá lá. Aí tu vai pegar a direita, uma parede. E eu penso só besteira, eu preciso estar pesquisando toda hora. Tem hora que eu tô aqui, do nada, eu penso. Passarinho vomita? Vamos pesquisar. Entra aqui. Passarinho vomita? Tenha essa curiosidade, nunca vi um passarinho. Peraí, peraí. Agora você tem 3G, 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 3, banda larga. O Indersop. O Leonardo. Fala, o Indersop. Passarinho vomita? Eu não sei, né? É uma questão filosófica que só pessoas de alto nível podem... Mas é verdade, né? O que que estressam vocês aí? O que que estressa vocês? Ah, muita coisa. Mentira, nada me estressa, eu sou um... Não, eu não estressa, é verdade. Todo mundo tem alguma estressa. Eu me estressa quando fico sem internet, eu fico muito nervoso. Ah, eu também, sem internet é difícil. É muito estressante ficar sem internet, eu não gosto ficar sem internet, tem que ter internet. Às vezes eu nem estou usando internet, mas tem que ter internet. Uma coisa que eu não gosto é de pessoa lerda. É. Que fica me perguntando. Ah, entendi. Tipo... Que? Não entendi. Ou fique repetindo a mesma coisa várias vezes. Verdade. Eu também não gosto de pessoa surda. Não de pessoa surda, mas de pessoa que se faz surdo. Acho que ficou melhor pra entender assim, né? Eu não sei se vocês consideram. Não é que eu não gosto de pessoas que é surda. Eu não me faço de surda. Mas eu não gosto de pessoa que se faz surdo. Mas eu não me faço de surda. Não, você não se faz. Às vezes eu não escuto mesmo o que você fala. Então, mas, sabe, pessoa que se faz surda. Entendeu? Ah, entendi. Entendeu? Agora, acho que assim ficou melhor. São as pessoas que não escutam, né? Vai ficar bolada. Apesar que ela não escuta, então ela não entendeu o que eu falei. Mas... Ai... Eu vou falar, vai que alguém está escutando e falando pra ela, mas... É, mas ela também... Eu ia responder. Uma pessoa de alto nível, como assim? Tipo um filósofo, né? Tipo Aristóteles? É, tipo Aristóteles. Ah, legal. Então vamos lá falar com ele. O Aristóteles já morreu. O Aristóteles morreu? É, faz tempo já. 1985 e por aí. Caralho. Fiquei triste agora. Me estresse muito quando eu vou comprar remédio. Porque quando você vai comprar um remédio, se não tem receita, né? Um remédio avulso, você vai comprar, você fala. Moço, eu quero hidracoatreto de protá. Agora, fala em ml ou miligrama. Eu fico, o quê? Sei lá o que é o ml. Conheço uma pessoa que trabalha no ml. Agora, sabe o que é o ml? Eu sei o que é o ml. Que é uma unidade de medida. Agora, eu não sei quantos ml é o suficiente. Porque a gente chuta. ml a miligrama. Fala aí, vai, ml. O de 250 ml ou de 100 ml? Eu digo, eu sei lá, meu amigo. Eu não sei, eu respondo o máximo que não mata e cura. Aí o cara fala, tem a receita? Eu digo, ah, tem a receita. Pronto, agora vai ficar mais fácil que eu entrego a receita pra ele. E ele, né? Aí você pega a receita, você olha. O médico parece que era o Thais do Baby Lunitune. Ele escreveu assim, a... Então você olha e fala, caralho. Que língua maia é essa daqui? E eu fico, puta, não consigo entender. Aí o cara da farmácia pega e olha e fala. Proideta de potássio, 250 ml, 3 vezes ao dia. Como é que você conseguiu ler isso? Outra coisa que eu me estresse muito. Gente que chega na hora certa. É, eu sei que... Verdade, né? Tá pra pensar? Sempre. Sempre. Toda vez que eu fui numa farmácia, levei... Receita, né? Eu nunca entendi. O máximo que eu vi era as horas. Só. É. E o cara sabe tudo. Eu também. O máximo que eu via lá era, tipo... Eu não sei, na verdade. Será que é tipo aquele esquema de mãe? Que toda mãe é igual e sabe o que a outra pensa? Daí é, tipo... Ah, eu não sei. Mas eu acho que quando você tá se formando em alguma área que envolva medicina, seja farmacêutico, enfermeira, médico, enfim... Qualquer área que seja dessa área aí, ele faz um curso de ortografia. Pra aprender a escrever o jeito deles, entendeu? Porque acho que é a única lógica. Porque não faz sentido. Dá uns riscos, assim, ó. Mas por que ele faz tão difícil pra gente não entender? Ah, também, né? Também não dá pra entender. É uma coisa que não dá pra entender. Eles pegam, tipo... Faz assim, ó. Assim. Hoje eu nunca vi um médico com uma letra que dê pra ler. Eu também não. Os caras fazem um X, assim. Um risco, sabe? Como se fosse uma ensinatura. Eu não sei. Eles só passam no papel assim, ó. Já viu o médico escrevendo? Muito rápido. Tipo, ele... Cinco segundos tá escrito. Só tem risco. Esse risquinho lá é 204 ml. Aí ele fala, nesses três risquinhos tá, tipo, o nome de cinco remédios. Entendeu? Ele fala, então, você vai ter que tomar... Antiflavatório, antibiótico... Paracetamol. Paracetamol. E também você vai ter que tomar um... Mais um antibiótico aqui pra conter a sua inflamação. Esse óleo tem três. Mas tá tudo lá. Aí você pensa... Aí você pensa... É, não. Você pensa, não. Vou decorar todos esses nomes. Eu vou chegar na informação e eu vou falar. Aí você não lembra de nada. Aí você entrega a receita. Aí ele fala tudo. Aí você pega a receita. Você olha. Vai notar aqui. Aí você tenta encontrar aquelas letras que faz sentido, tal, o nome do médico. Fala, mas isso aqui aparece um R. Mas não, é um risco. É muito estranho. É muito estranho. É algo que é muito estranho. Então, acho que eu vou... Alguém aí que tem pai, mãe, médico, alguma coisa assim, faz pra eles explicar nos comentários pra todos nós aí. Que língua é essa? Que língua é essa? Língua médica mês. Médica mês. Médica mês. Entendeu? É uma língua médica mês. É uma língua universal. Onde você vai, você conversa, entendeu? Você vai lá na China lá. Aí tu não entende inteiro. Aí você começa a falar a língua de médico. Aí tu não entende. Os médicos, olha, nesse caso. Porque o Raias não vai entender nada também. Vou chegar atrasado não, gente. Mas na hora certa também. Porque tu marca o negócio pra oito horas. Só que sete e cinquenta eu tô assim, ó. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou que eu sou? Aí sete e cinquenta e sempre só manda mensagem. Quero você todinho. Puta que não acredito que já chegou. Mesa! O que que estressa vocês? O que que... Não vale o irmão. É, o irmão não vale. Porque isso aí nasceu pra te estressar. Ele foi feito pra isso. Nem o namoradinho. Porque eu sei que estressa, mas a gente releva. Foi tudo feito pra isso. Ele deu feito pra estressar. Então isso aí não conta... Agora que ele se tocou. Tá vendo? Comer as coisas aqui. Então já vai deixando o like nesse vídeo. E a gente se vê no próximo, beleza? Porque vai ter mais um monte ainda. Então muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Porque agora eu vou nessa. Falou. Fui.